Pessoal, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual. Quero falar com você, meu amigo, minha amiga, policial militar, agentes de segurança, enfim, todos das forças de segurança. Cabei de protocolar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa propondo a isenção do ICMS para compras de armas de fogo. Isso aqui é exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi até uma proposta do meu amigo, o Major Olímpio, deputado federal. Obrigado, Olímpio, pela proposta. Nós estamos aqui protocolando um projeto de lei, inserindo o item 3 ao parágrafo 4º do artigo 5º, sessão 2 da Lei 6374, de 1989. O que fala isso aqui? Fala justamente na isenção do ICMS. E quem nós estamos propondo para quem seja isento de pagar ICMS? Aqui nós estamos colocando o item 3, então. Para aquisição de arma de fogo por policial militar, policial civil, bombeiro militar, agente de escolta e vigilância penitenciária, agentes de segurança prisional, guardas municipais, juízes de direitos e promotores de justiça, ativos e inativos, autorizados por lei a possuir e portar arma de fogo, para uso em serviço ou fora de serviço, dentro dos limites da legislação vigente. Ou seja, nós estamos colocando todos os agentes de segurança aqui, policiais militares, civis, bombeiros, guardas municipais, e até lembramos dos juízes e promotores aqui que acabam se envolvendo nesse problema de criminalidade, e também entendo que agentes de escolta, pessoal da administração penitenciária, todos têm o direito de andar armado sim, e quando for comprar um armamento individual aí, tem que ter uma isenção de ICMS. Então está aqui a nossa proposta, obrigado ao Major Olímpio pela proposta, e nós estamos aqui na Assembleia trabalhando forte por você, agente de segurança, policial militar, agente das Forças de Segurança, policial militar, policial civil, guardas municipais, enfim, nós estamos aqui, vamos trabalhar forte pela aprovação dessa lei. Preciso do seu apoio para cobrar os demais deputados para nos ajudarem aqui, tá bom? Contem conosco, um grande abraço a todos.